Os seguidores da doutrina dos Nicolaitas Apocalipse 2, de 12 a 17 O caminho de Balaão É dito aqui que entre as sete igrejas na Ásia, a igreja de Pérgamo tinha alguns membros que seguiam a doutrina dos Nicolaitas Estas pessoas foram consumidas pelo seu desejo de construir sua riqueza e fama mundana E não tinham interesse em salvar vidas Os ministros em particular devem tomar muito cuidado para não terminarem seguindo a doutrina de Balaão Este fez os santos adorarem o mundo e os levou para sua destruição Deus nos deu sua palavra de promessa que para aqueles que vencerem Ele dará o maná escondido e uma pedrinha branca Isso também significa que os pastores que procuram o mundo terminarão perdendo seu maná O maná aqui significa a bela palavra de Deus E perder o maná escondido significa perder a vontade de Deus Que está escondida em sua palavra Quando os servos de Deus nascidos de novo perseguem o mundo Eles perdem a visão de sua palavra Essa é uma temível probabilidade Eu temo esta possibilidade e você também deve temê-la Deus nos diz que para aqueles que vencerem Ele dará o maná escondido e a pedrinha branca Mas aqueles que perderem para o mundo e se comprometerem com ele Se rendendo a fama e ao prazer mundano Não receberão o maná A Bíblia nos diz Dar-lhe-ei do maná escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha escrito um nome novo O qual ninguém conhece Exceto aquele que o recebe Quão verdadeira é a palavra de Deus Aqueles que amam o mundo secular São aqueles que não foram salvos dos seus pecados Pela fé no batismo de Jesus Cristo e seu sangue na cruz Estas pessoas não conhecem a verdade Que Cristo perdoou todos os pecados com seu batismo A fé de algumas pessoas em Jesus Permanece apenas no plano teórico Elas pensam que Jesus levou seus pecados E portanto foram justificadas Mas a sua fé é vazia Porque o Espírito Santo não está em seus corações Esta é uma fé teórica Se alguém realmente recebeu a redenção Deve lutar e vencer as coisas do mundo Fama humana, honra, riqueza ou poder Vencer o mundo significa se apegar à palavra de Deus Que nos permitiu nascer de novo E guardar o Espírito Santo em nossos corações Deus nos fala que ele escreverá no livro da vida O nome daqueles que forem redimidos E em cujos corações o Espírito Santo habitar Como a Bíblia diz E assim, se alguém está em Cristo Renova a criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Aqueles que nasceram de novo E que têm o Espírito Santo Habitando em seus corações Sabem que não são mais O que costumavam ser antes Eles sabem que seu velho homem Se tornou nova criatura Pela fé na água E no sangue de Jesus Cristo Com a sua fé Eles sabem que seus nomes Estão escritos no livro da vida É assim que conseguem ver O maná escondido de Deus E é como os servos e santos de Deus Podem ouvir a palavra da verdade de Deus A bela voz de Deus O maná foi dado aos israelitas Quando estavam vagando pelo deserto Por 40 anos Antes de alcançarem a terra de Canaã Segundo a descrição bíblica O maná era como semente de coentro branco Redondo e pequeno Quando os israelitas levantavam de manhã A superfície ao seu redor Estava coberta de maná Como se tivesse nevado a noite toda Os israelitas então recolhiam o maná E comiam pela manhã Este era o seu pão diário Talvez eles o cozinhassem Talvez o fritassem Ou talvez o assassem Independentemente da forma Este foi o ingrediente dos israelitas Durante os 40 anos de peregrinação no deserto Porque o maná era pequeno Como a semente de coentro Uma pessoa não podia se satisfazer Comendo apenas o maná Deus dava a eles maná suficiente Durante a noite Para que a necessidade dos israelitas Fosse suprida por um dia Nem menos Nem mais do que um dia Pois o maná não podia ser estocado Mas no sexto dia Deus dava maná suficiente Para durar dois dias Para que os israelitas Não tivessem que recolhê-lo no sábado O pão da vida A palavra de Deus É o nosso maná Nosso pão da vida Na palavra de Deus É encontrado o alimento Para as nossas almas O pão da vida Não é em uma passagem particular Que você encontrará Uma grande bisnaga de pão Mas a grande vontade de Deus É encontrada por toda a escritura Mesmo nos mínimos detalhes Para os servos e santos de Deus Que não fizeram compromissos com o mundo Deus deu o pão da vida E ele continuou dando Para cada um de nós Este pão diário Que alimenta Tanto as nossas necessidades físicas Quanto espirituais Por causa desse maná Os israelitas Nunca passaram fome Durante os 40 anos De peregrinação no deserto Apesar do deserto Não produzir nada comestível para eles Da mesma forma Para aqueles que rejeitam As obras dos nicolaitas Deus promete Que ele dará o seu maná Escondido para comerem Para os servos de Deus Que não buscam Tais coisas no mundo Como riquezas e status Deus dá a sua bela palavra A palavra da vida Que nos permite Nascer de novo Pelo evangelho Da água e do espírito Devemos odiar E rejeitar As obras dos nicolaitas Que prevalecem Nas comunidades cristãs de hoje Não devemos Seguir a fé Daqueles que não Nasceram de novo E devemos Nos recusar A nos conformar Com o mundo Embora seja A lei de Deus Que nossa carne Busque as coisas Da carne E nosso espírito Busque as coisas Do espírito Devemos No entanto Rejeitar A doutrina Dos nicolaitas Odiar Todas as ações Que concordam Com o mundo E em vez disso Nos alimentar Com o maná de Deus Crendo na palavra Da verdade Que Deus nos deu Reconhecendo Que agora Nos tornamos justos E que agora Temos o Espírito Santo Residindo em nossos corações Todos devemos Viver pela fé Os nascidos De novo Devem lutar Contra o mundo Eles devem Lutar Contra os nicolaitas Como você mesmo sabe Muito dos pastores De hoje Buscam sua própria Riqueza e fama Adornam-se Conformam-se Ao mundo E tentam ser Bem sucedidos De maneiras mundanas Devemos lutar Contra esses Falsos profetas Nós também Temos a nossa carne E o desejo De perseguir Ganhos mundanos Mas aqueles Que tem o Espírito Santo Devem saber Que não podem Seguir o mundo Em seus corações Mas devem Negar As coisas do mundo E viver Pela fé Se o seu coração Se une Com aqueles Que seguem O mundo A prova Sua fé E persegue O mundo Como eles Você acabará Seguindo O mesmo caminho Que Balaão Se movendo Em direção A sua própria Destruição Esse é o caminho Da destruição Da carne E do Espírito Quando você Segue o mundo Perde a fé Em Deus Deus disse Que vomitaria Tais pessoas De sua boca Essas pessoas Não comerão Mais o maná E terminarão Perdendo Por completo A sua fé A razão Pela qual Deus repreendeu A igreja De Pérgamo Foi porque Seus membros Seguiam A doutrina De Balaão Ele repreendeu O servo Da igreja De Pérgamo Porque apesar De ser um santo Nascido de novo Cujo coração Era habitado Pelo Espírito Santo Buscava ser Reconhecido No mundo E pregava Em sua igreja Como se fosse Uma pessoa Do mundo Não só isso Ele plantou As mesmas Crenças falsas Entre seu rebanho E os levou A se desviarem Tal servo Não é melhor Que qualquer Pastor Que não seja Nascido de novo Com esta passagem Deus pronunciou Uma clara E séria Advertência Para o tipo De servo De Deus Cujos únicos Interesses Estão em ganhos Seculares E enriquecerem O cofre Da igreja Arrepende-te E se não Venho a ti Sem demora E contra eles Pelejarei Com a espada Da minha boca A fé Que te leva A destruição O que aconteceria Se o homem Lutasse Contra Deus Você não Precisa Nem pensar Por um segundo Certamente Essa seria A forma Mais fácil De destruição Aquele que tem A espada Afiada De dois gumes Significa Que a palavra De Deus É uma espada De dois gumes Não importa Quem você é Se você For atingido Pela palavra De Deus Certamente Morrerá A palavra De Deus É a espada De poder Que penetra Até o ponto De dividir Alma E espírito Juntas E medulas Hebreus 4 12 E discerne Os pensamentos E intentos Do coração Para que as pessoas Possam ser Vestidas Com a redenção Oferecida Pela água E sangue De Jesus Cristo Há muitos Que embora Crendo em Jesus Ainda assim Caem na armadilha Do legalismo E como resultado Acabam sendo Espancados Até a morte Pela lei Para evitar Esse triste Resultado Devemos Lutar E vencer Essa fé Mundana Os obreiros De Deus Devem vencer Os falsos Ensinos E também Devem Certificar-se De que seus Rebanhos Não sejam Enganados Por tais Mentiras Quem ama O mundo E cai Em suas Armadilhas Verá sua Fé Desaparecer Muitas igrejas Atualmente Não são Descritas Como igrejas Mas como Negócios Esta é uma Descrição Triste Mas penetrante Por que Estas igrejas Acabaram sendo Tratadas Como negócios Porque estão Muito ocupados Buscando o mundo Sendo a primeira A seguir E adorar Os valores Mundanos Eu não estou Dizendo É claro Que os nascidos De novo Não tem Desejos Carnais Mesmo os Crentes Nascidos De novo Tem a luxúria Da carne Mas esta Luxúria É cortada Pela fé Eles não Buscam As coisas Da carne Como os Não-crentes Que perseguem Seus Desejos Carnais Com todo Seu Coração Aqueles Que não São nascidos De novo Determinam Seus Próprios Padrões E vivem Suas vidas Aproveitando Tudo Que podem Nos limites De seus Padrões Idolatria E imoralidade Sexual São coisas Naturais Para eles E pior Alguns Deles Adoram O diabo Um nascido De novo Pode fazer Tais Coisas É claro Que não Eles Nunca Podem Fazer Tais Coisas Porque Sabem O quão Sujos E impuros Estes Atos São Porque Nós Que somos Nascidos De novo Somos Fundamentalmente Diferentes Daqueles Que buscam A glória Do mundo E todos Os seus Desejos Carnais Não devemos Viver as Nossas Vidas Obcecados Por ganhos Mundanos Nem podemos Viver assim Aqueles Que buscam As obras Dos Nicolaitas São os Que perseguem Apenas A riqueza Do mundo Não há Nada De errado É claro Em tentar Fazer Uma poupança Ou mesmo Ficar rico Mas Quando o único Propósito De nossa Vida É a Acumulação Ou quando Você cai Na idolatria E termina Sendo guiado Por sua Cobiça Então Sua fé Está prestes A ser Destruída Aqueles Que pregam Por dinheiro E que vão A igreja Pela riqueza Do mundo São todos Seguidores Dos Nicolaitas Essas Pessoas Perderão O mundo No final Porque Apesar De dizerem Que creem Em Deus Seus Corações Ainda Não Foram Redimidos De todos Os Seus Pecados Quatro Tipos De Terrenos No Coração O Evangelho De Mateus Nos Conta Uma Parábola Em que Jesus Falou Sobre Um Semeador Cujas Sementes Caem Quatro Terrenos Diferentes O Primeiro Terreno Em que As sementes Caíram Foi A beira Do Caminho O Segundo Foi Em solo Rochoso O Terceiro Foi Entre Espinhos E o Quarto Foi Em boa Terra Vamos Dar Uma Olhada Em cada Um Deles A Beira Do Caminho Simboliza Um Coração Endurecido É A Pessoa Que Ouve A Palavra De Deus Mas Porque Não A Absorve Rapidamente No Coração É Arrebatada Pelos Pássaros Em outras Palavras Porque Essa Pessoa Olha Apenas Intelectualmente Para A Palavra Da Salvação Que Pode Permitir Que Ela Nasça De Novo Pela Água E Pelo Espírito O Pássaro Satanás A Arrebata E Sua Fé Nem Começa A Crescer O Que Então Se Entende Por Solo Rochoso Isso Se Refere Aqueles Que Ao Receberem A Palavra Com Alegria Não Perceberam Por Muito Tempo Porque Não Tem Raiz Na Terra Rasa Aqueles Que Recebem A Semente Entre Os Espinhos Por Outro Lado Refere Se Aqueles Cujos Cuidados Com Este Mundo E O Engano Das Riquezas Sufocam A Palavra Que Receberam Com Alegria No Início Por Fim Quem Recebe A Semente Em Boa Terra É Quem Dá Frutos Em Seu Coração Aceitando Integralmente A Palavra De Deus E Seguindo A Qual Desses Terrenos Representa O Seu Coração Se O Seu Coração É Como A Beira Do Caminho E Está Completamente Despreparado Para Cultivar A Semente Da Palavra Ela Será Varrida Ou Arrebatada Pelos Pássaros Tornando A Benção Desta Palavra Completamente Relevante Para Você Devemos Saber Que Por Sermos As Sementes Do Pecado Se Não Fosse Pela Palavra De Deus Teríamos Permanecido Irrelevantes Para Ele Se Por Outro Lado Nossos Corações Estão Como Solo Rochoso Então A Semente Da Palavra Não Seria Capaz De Criar Sua Raiz E Não Sobreviveria A Tempestades Ventos Ou Secas Essas Pessoas Precisam Preparar Seus Terrenos Independentemente De Quão Alegres Eles Possam Ter Recebido A Palavra De Deus No Início Se Ela Não Puder Crescer E Ao Menor Problema Murchar Então Sua Primeira Aceitação Não Teria Utilidade Alguma Devemos Também Vencer Os Corações De Terrenos Espinhosos Devemos Lutar Contra E Cortar Os Espinhos Que Ameaçam Nossas Vidas Se 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 Os De De Lado Os Espinhos Nos Cobrirão Em Pouco Tempo E Nos Bloquearão Da Luz Do Sol Cortado Do Luz Do Sol E Perdendo Os Nutrientes Do Solo Para Os Espinhos Essa Árvore Da Palavra Morreria Então Quando Nós Enfrentamos Provações E Tribulações Em Nossas Vidas Devemos Vencê-las Corajosamente Temos Que Lutar Contra Os Espinhos Que Estão Bloqueando Nosso Caminho E Cobrindo As Nossas Faces Com Toda Força Como Se A Nossa Vida Dependesse Disso Quando O Dinheiro Do Mundo Nos Agarra Ou Quando A Fama Nos Ameaça Devemos Combatê-los E Vencê-los Devemos Sempre Derrotar As Preocupações Do Mundo E Sua Cobiça Porque São Mortais Para Alma Quando Vivermos Tal Vida Espiritual De Vitória Nossos Corpos E Almas Prosperarão Pois Receberão Luz Do Sol E Alimento De Deus Para Os Santos Nascidos De Novos Servos De Deus Sempre Deve Haver Uma Batalha Espiritual Contra O Mundo Portanto Não Devemos Seguir Os Nicolaitas Dizia-se Que Os Nicolaitas Estavam Fortemente Envolvidos Na Prestação De Serviços Ao Público Mas Servir Ao Público No Mundo Não É O Principal Papel Da Igreja Seria Um Grande Erro Pensar Que O Principal Objetivo Da Igreja É O Serviço Social Rejeite Rejeite Corajosamente Deus Nos Fala Que Somos O Sal Da Terra O Que Ele Quer Dizer Com Isso Quando Deus Diz Que Somos O Sal Da Terra Isso Significa Que Nós Somos Necessários Ao Mundo O Papel Do Sal É Pregar A Palavra Da Água E Do Sangue De Cristo Aos Pecadores Para Que Eles Sejam Libertos De Seus Pecados Sejam Feitos Seus Filhos E Entrem No Céu Assim Como Sal É Necessário Para Dar Sabor O Mundo Precisa Dos Justos Nascidos De Novo Como Seu Sal Os Justos Nascidos De Novo Em Outras Palavras Devem Pregar A Palavra Da Água E Do Espírito E Guiarem As Pessoas Para Sua Redenção Nós Devemos Cumprir Este Papel De Sal E Ajudar As Almas A Serem Nascidas De Novo Devemos Transformar Os Pecadores Em Justos Qual É A Verdadeira Igreja De Deus A Verdadeira Igreja De Deus É Onde As Pessoas Se Reúnem Para Adorá-lo É Onde Louvam A Deus E Onde Oram A Ele Quando A Tentação Vier Os Servos De Deus Devem Ser Capazes De Resistir A Ela Os Santos Também Devem Ser Capazes De Resistir As Tentações Do Mundo Vindas De Satanás O Diabo Pode Tentá-lo Esqueça Sua Fé Eu Vou Te Fazer Rico Você Não Precisa Frequentar Uma Igreja Nascida De Novo Venha Uma De Minhas Igrejas E Eu Até Te Farei O Presbítero Mas Porque Satanás Está Sempre Tentando Fazer Os Justos Tropeçarem E Atraí-los Para Suas Armadilhas Devemos Estar Sempre Prontos Para Lutar E Vencê-lo Para Que Possamos Defender Nossa Fé Até O Fim Aqueles Que Tenham Falsa Fé Frequentemente Tentam Desviar Os Redimidos Com Coisas Materiais Eles Tentam Com Dinheiro E Fama Satanás Nos Mostra Valores Mundanos E Nos Fala Para Abandonarmos A Nossa Fé Em Deus O Que Nós Temos Que Ter Nessas Horas É A Fé No Senhor Jesus De Que Ele Proverá Todas As Nossas Necessidades E Com Esta Fé Podemos Corajosamente Rejeitar E Vencer As Tentações De Satanás O Centro Das Bênçãos É Encontrado Em Deus Deus É Aquele Que Nos Abençoa Tanto Espiritualmente Como Fisicamente Sabendo Que O Diabo Não É Quem Abençoa A Humanidade Nós Podemos Lutar Contra Ele Existem Momentos Em Que Lutamos Contra Os Nossos Próprios Desejos Isso Quando A Cobice E A Luxúria Começam A Aparecer E Nós Começamos A Deixar Nossos Corações Serem Levados Pelas Tendências Deste Mundo Mas Devemos Lutar Contra Nós Mesmos Também Devemos Lutar Contra As Pessoas Do Mundo Que Buscam Sabotar A Nossa Fé Nós Estamos Simplesmente Destinados A Lutar Batalhas Espirituais Contra As Forças Do Mundo Por Que Porque Quando O Cristão Não Está Engajado Em Uma Batalha Espiritual Isso Significa Que A Sua Fé Está Morta Para Todos Os Propósitos Práticos Até O Mundo Terminar E O Dia Do Julgamento Dos Justos E Dos Pecadores Terminar Continuarão Existindo Truques Para Destruir A Nossa Fé É Por Isso Que Devemos Nos Engajar Incessantemente Em Batalhas Espirituais Se Tolerarmos Aqueles Que Estão Contra Deus E Buscam Destruir A Nossa Fé Acabaremos Perdendo Tudo Inclusive Nossas Vidas Sem A Forte Determinação De Não Permitir Nada Além Da Nossa Fé Para Nos Guiar Nós Não Perderemos Somente As Nossas Posses Mas Mas Também Seremos Abandonados Por Deus Devemos Estar Aptos A Discernir Quem Está Conosco E Quem Está Contra Nós Para Podermos Lutar Com Nossos Inimigos E Vencê-los Enquanto Devemos Ser Generosos Uns Com Os Outros Nós Devemos Ser Firmes Em Remover Os Nossos Adversários Até O Ponto Em Que Os Nossos Inimigos Não Puderem Nem Mesmo Ousar Tentar Nada Contra Nós Os Nicolaitas São Nossos Inimigos Eles São Nossos Adversários Porque São Sinagogas De Satanás A Quem Nós Não Podemos Tolerar E Nem Trabalhar Com Ele Nós Que Fomos Perdoados Por Nossos Pecados Não Podemos Tolerar Os Nicolaitas Que Se Empenham Na Idolatria E Só Buscam Ganhos Materiais Mas Devemos Pelo Contrário Devotar As Nossas Vidas Para Servir Ao Senhor Jesus E Sua Justa Obra De Construir O Reino De Deus Na Terra Busca Em Primeiro Lugar O Reino De Deus Jesus Nos Disse Buscai Pois Em Sua Justiça Nos Advertindo Para Fazermos As Obras De Deus Antes Das Obras Da Carne Nós Que Somos Nascidos De Novo Temos Desejos Espirituais Estes Não São Os Desejos Da Carne Mas Os Desejos Do Espírito É Assim Que Podemos Primeiramente Servir As Obras De Deus E Ao Seu Reino Nós Servimos A Deus Em Primeiro Lugar Mas Também Fazemos As Obras Da Carne Como A Bíblia Nos Diz Não Só De Pão Viverá O Homem Mas De Toda Palavra Que Procede Da Boca De Deus Nós Vivemos Em Outras Palavras Não Só Pela Nossa Carne Mas Pela Carne E Pelo Espírito E Devemos Ser Capazes De Balancear Entre Os Dois elementos Se Nós Seguimos As Obras Dos Nicolaitas Pensando Que Tudo Que Importa É A Nossa Felicidade Na Terra Terminaremos Enfrentando A Nossa Própria Destruição É Por Isso Que Devemos Primeiramente Buscar Os Nossos Desejos Espirituais Algumas Pessoas Se Tornam Bastante Hostis Sempre Que O Assunto Do Céu E Do Inferno É Trazido À Tona Eles Perguntam Você Já Esteve No Inferno Você Viu Com Seus Próprios Olhos Mas Essas Perguntas Vêm Dos Pensamentos De Satanás Não Não Apenas As Pessoas Comuns São Assim Mas Até Mesmo A Maioria Dos Pastores Que Passaram Anos Estudando Teologia Ministrando Seus Rebanhos Sem Ter Nenhuma Garantia Do Céu E O Conhecimento De Como Nascer De Novo Esta É A Condição Mais Lamentável E Deplorável Pois Tais Ministros Que Não Têm Tais Convicções E Nem Mesmo Nasceram De Novo Nunca Podem Levar Aqueles Que Nada Sabem De Deus A Nascer De Novo Quando Tantas Almas Estão Confinadas Aos Pensamentos De Satanás E Se Opõem A Deus O Que Elas Poderiam Aprender Com Os Pastores Que Não Acreditam No Céu Nem Estão Convencidos De Sua Própria Salvação Onde Está O Trono De Satanás Significa Que Satanás Agora Reina No Mundo Inteiro Este É O Tipo De Era Em Que Vivemos No Qual O Mundo Está Cheio De Nicolaitas Que Iluminam O Céu A Noite Com Suas Cruzes De Neon E Conduzem Suas Igrejas Como Se Estivessem Conduzindo Negócios Deus Nos Disse Que Estas Não São Suas Igrejas Mas As Sinagogas De Satanás O Mundo De Hoje Incontáveis Pessoas Que Enganadas Pelos Pensamentos De Satanás E Procurando A Cobiça Mundana Fingem Ser Pastores Frequentam A Igreja E Clamam O Nome Do Senhor Jesus Contudo O Novo Nascimento De Suas Almas E Sua Esperança Pelo Céu Desapareceu Há Muito Temo Este É O Tipo De Era Na Qual Nós Vivemos E Servimos Ao Senhor Jesus Batalha Espiritual Contra Aqueles Que Não São Nascidos De Novo Nós Estamos Vivendo Aqui Nesta Terra Onde Está O Trono De Satanás Devemos Defender Nossa Fé Ficando De Guarda E Encarando Corajosamente Os Nossos Inimigos Quando Desafiados Até Até O Dia Do Retorno Do Senhor Jesus Devemos Guardar Cuidadosamente E Manter A Nossa Pedrinha Branca Nossa Fé Ou Seja Crer No Evangelho Que Nos Permitiu Nascer De Novo Por Sua Água E Sangue Precisamos Viver Comendo Maná A Palavra De Deus E Para Isso Devemos Combater E Vencer As Obras Dos Nicolaitas E Rejeitá-las Nós Não Podemos Nos Aproximar Daqueles Que Só Perseguem Dinheiro E Fama Mundanos Apesar De Podermos Tolerar E Perdoar Suas Fraquezas Não Temos Comunhão Com Aqueles Que Permanecem Contra Verdade E Só Procuram Dinheiro Muito Menos Fazer A Obra De Deus Com Tais Pessoas Onde Os Nomes Daqueles Que Nasceram De Novo Pela Fé No Evangelho Da Água E Do Espírito Estão Escritos Eles Estão Escritos No Livro Da Vida O Que Então Significa Escrever Um Novo Nome Em Uma Pedrinha Branca Significa Que Nós Nos Tornamos Filhos De Deus Também Está Escrito Que Ninguém Conhece Este Nome Exceto Aquele Que O Recebe Isso Significa Que Somente Aqueles Que São Nascidos De Novo Pela Fé No Evangelho Da Água E Do Espírito Conhecem A Salvação De Jesus Os Pecadores Não Sabem Como Podem Se Tornar Justos Ou Seja Apenas Aqueles Que Recebem Seus Novos Nomes De Jesus Sabem Como Seus Pecados Desapareceram Devemos Lutar Contra Os Nicolaitas Não Contra Outra Pessoa Mas Contra Os Nicolaitas A A essência Central A essência É que devemos Lutar E Vencer Os Nicolaitas Que Embora Creiam Em Deus E Conheçam A Palavra Da Verdade Ainda Continuam A Desobedecer E Rejeitar A Palavra De Deus E Buscar Apenas Dinheiro Ganhos Materiais Riqueza E Fama Por Sua Carne Devemos Também Lutar Contra Nós Mesmos Se Não Podemos Seguir A Deus Devido A Nossa Vaidade Ou Orgulho Devemos Lutar Contra Esses Corações Também Devemos Nos Engajar Em Uma Luta Espiritual Contra Aqueles Que Afirmam Crer Em Jesus Sem Terem Nascido De Novo Apesar Do Fato De Não Sermos Nada Diante Da Sua Glória O Senhor Jesus Nos Salvou Pela E Sangue Nós Precisamos Defender Nossa Fé Pela Crença Na Palavra E Vivemos Nossas Vidas Como Servos De Deus Dando Graças A Ele Pela Perfeita Salvação Que Nos Deu Busquemos Em Primeiro Lugar O Reino De Deus E A Sua Justiça Vamos Nos Tornar Aqueles Que Vencem Lutando Pela Fé Até O Fim Para Aqueles Que Vencerem Será Dado Maná O Grande Caso De Desaparecimento Na História Humana Será O Arrebatamento Que Virá Ao Mesmo Tempo A Segunda Vinda De Cristo É O Assunto Que Mais Traz Interesse Para Aqueles Que Creem em Cristo Algumas Pessoas Pensam Haverá Um Grande Desaparecimento De Pessoas Quando Os Santos Forem Arrebatados Pessoas De Todas As Áreas Da Vida Desaparecerão De Pilotos A Condutores De Trens O Mundo Será Inundado Com Todo Tipo De Acidentes E Desastres Com Aviões Caindo Do Céu Trens Descarrilando E Rodovias Sendo Inundadas De Acidentes Um Livro Que Baseia Sua História Nisso Intitulado Arrebatamento Costumava Ser Um Best Seller No Passado As Pessoas Acreditavam Que Os Santos Desapareceriam No Ar Quando Fossem Arrebatados Portanto Deviam Se Arrepender E Preparar A Fé Para O Dia Do Arrebatamento Alguns Até Mesmo Deixavam Suas Escolas Ou Empregos Um Fenômeno Nada Agradável Não Muito Tempo Atrás Uma Denominação Que Adotou A Doutrina Da Pré Tribulação Fez Com Que Suas Congregações Dessem Suas Posses Para A Igreja E Apenas Aguardassem Pelo Dia Do Arrebatamento Que Seus Líderes Profetizavam É Claro O Dia Que Eles Profetizaram E Esperaram Com Tanta Ansiedade No Fim Foi Como Outro Dia Qualquer Todos Esperaram Por Nada Tudo Em Que Eles Tinham Tão Sinceramente Acreditado E Esperado Foi Comprovadamente Uma Mentira Alguns Deles Declararam Outro Dia No Ano De 1999 Como Seu Dia Do Arrebatamento E Esperaram Esperaram Contudo Como Aconteceu Antes Foi Comprovado Que Eles Foram Enganados Por Mentiras Seus Líderes Envergonhados Pelo Não Cumprimento Da Profecia Decidiram Nunca Mais Escolher Um Dia Para O Retorno De Cristo Nós Podemos Ver Isso Como A Doutrina Do Arrebatamento Pré-tribulação Simplesmente Não Se Encaixa Na Palavra De Deus De Forma Alguma O Ponto Mais Importante No Livro De Apocalipse É A Segunda Vinda De Jesus E O Arrebatamento Dos Santos Para Todos Os Cristãos Fieis A Grande Esperança Quando Cristo Retornar A Este Mundo E Levar Os Seus Crentes No Ar De Fato É Razoável Para Os Cristãos Esperarem Ansiosamente Pelo Retorno De Cristo Em Sua Fé Quem Verdadeiramente Crê Em Jesus Deve Esperar Pelo Dia Do Retorno Do Senhor Jesus Com Grande Expectativa É Melhor Ter O Tipo De Fé Que Espera Segunda Vinda Do Senhor Jesus E O Arrebatamento Do Que Aquela Que Não Espera O Que Fez Os Apocalípticos Se Desviarem Do Caminho Certo É Que Eles Estabeleceram Um Dia E Hora Específicos Para O Arrebatamento Como Base De Seu Cálculo Muitos Deles Interpretaram Erroneamente A Profecia Das Setenta Semanas Que Aparece Em Daniel Nove Assim Como Zacarias E Chegaram As Suas Próprias Datas Preditas Paulo Diz Em Primeira Tessalonicenses 4 Que Quando Cristo Retornar A esta Terra Os Santos Serão Erguidos No Ar Para Encontrá-lo Portanto É Apropriado Para Aqueles Que Realmente Crem Em Jesus Aguardarem O Dia Do Seu Arrebatamento Mas Calcular E Separar Um Dia Específico Para Ele Foi Algo Muito Errado Pois Foi Um Reflexo Do Seu Orgulho Que Ignora Sabedoria De Deus Foi Um Grande Erro Tentar Resolver E Entender As Profecias Da Bíblia Com Fórmulas Matemáticas Humanas Quando Então Aconteceria O Verdadeiro Arrebatamento Apocalipse 6 Fala Do Arrebatamento Dos Santos De Acordo Com Ele Durante A Quarta Era Das Sete Eras De Deus Isto É A Era Do Cavalo Amarelo Haverá O Martírio Dos Santos E Depois Disso O Arrebatamento Acontecerá Na Quinta Era O Arrebatamento Dos Santos É Descrito Em Detalhes E De Fato Se Tornará Uma Realidade Quando Chegar A Hora Deus Planejou Sete Eras Para Humanidade A Primeira Das Quais É A Era Do Cavalo Branco Esta É A Era Em Que O Evangelho Da Água E Do Espírito Começa E Continua A Triunfar A Segunda Era É A Era Do Cavalo Vermelho Esta Era Marca O Início Da Era De Satanás A Terceira Era É A Era Do Cavalo Preto Quando O Mundo Será Atingido Pela Fome Física E Espiritual A A Quarta Era É Do Cavalo Amarelo Esta É A Era Em Que O Anticristo Surgirá E Os Santos Serão Martirizados A Quinta Era É Quando Os Santos Serão Ressuscitados E Arrebatados Após Seu Martírio A Sexta Era Envolve A Destruição Completa Da Primeira Criação Isto É Este Mundo Por Deus Que Será Seguida Pela Sétima Era Na Qual Deus Abrirá O Reino Milenar E O Novo Céu E Terra Para Viver Com Seus Santos Para Sempre Deus Estabeleceu Assim Essas Sete Eras Distintas Para Toda Humanidade É Justo Que Aqueles Que Creem Em Jesus Conheçam E Creiam Nessas Sete Eras Que Deus Estabeleceu Para Eles Só Na Coreia Estima-se Que Mais De 100 Mil Pessoas No Final Do Século Passado Se Separaram E Esperaram Pelo Seu Próprio Dia E Hora Da Segunda Vinda De Cristo E Seu Arrebatamento Cerca De Doze Milhões De Coreanos São Considerados Cristãos Entre Eles Cerca de Cem Mil Aguardavam A Volta De Jesus E O Arrebatamento Em Outras Palavras Esses São Os Crentes Que Verdadeiramente Creram Na Palavra De Deus Como Foi Escrita E Esperaram Pelo Retorno Do Senhor Jesus Apenas Cem Mil De Doze Mil Ou Seja Menos De Um Por Cento O Problema Contudo Foi Que Eles Não Tinham Um Entendimento Apropriado Das Eras Que Deus Preparou E Também Sem O Correto Entendimento Do Evangelho Da Água E Do Espírito Muitos Dos Cristãos Da Igreja Primitiva Cometeram Tais Erros Tentando Calcular A Data Do Retorno De Cristo Baseados Em Seu Conhecimento Errado Da Época Da Segunda Vinda De Cristo E Do Arrebatamento Dos Santos Então Paulo O Apóstolo Os Advertiu A Que Não Vos Demovais De Vossa Mente Com Facilidade Nem Vos Pertubeis Quer Por Espírito Quer Por Palavra Quer Por Epístola Como Se Procedesse De Nós Supondo Tenha Chegado O Dia Do Senhor Segunda Tessalonicenses 2 2 Falando Historicamente Muitos Ignoram O Plano De Deus E Continuam Determinando Datas Erradas Uma Após A Outra Em Vão Eu Creio Que Existe A Necessidade De Corrigirem A Sua Fé Errada Por Que Porque A Falha Deveu-se A Sua Ignorância Sobre As Sete Eras Que Deus Preparou Para Humanidade Eles Calcularam Erroneamente A Data Da Segunda Vinda De Jesus Porque Entenderam E aplicaram Errado Os Números Que Aparecem Na Bíblia Observando-os Apenas Em termos Humanos Este Erro Não tem sido Só dos Cristãos Coreanos Mas tem sido Muito comum Pelo resto Do mundo Líderes Líderes Igrejas De Diferentes Partes Do Mundo Alguns Até Famosos Cometem O Mesmo Tipo De Erro Meu Coração Deseja Testificar O Plano De Deus Para Todos Aqueles Que Creem Nele E Esperam Pelo Dia Do Arrebatamento Que Eles Mesmos Determinaram Para Que Possam Ter Um Correto E Não Errado Entendimento Do Plano De Deus Para Eles Eu Só Espero Que Eles Também Recebam A Benção De Serem Arrebatados Por Deus O Verdadeiro Arrebatamento De Deus Virá Após A Era Do Cavalo Amarelo E Quando O Martírio Dos Santos Acontecer Quando O Período De Sete Anos Da Grande Tribulação Começar Na Era Do Cavalo Amarelo O Anticristo Surgirá Como O Mais Importante Líder Do Mundo E Reinará Sobre Ele O Anticristo Começará Perseguir Os Santos Quando A Grande Tribulação Começar E For Aumentando A Intensidade Na Sua Primeira Metade Ou Ou seja Nos Primeiros Três Anos E Meio Até Alcançar O Seu Pico No Meio Do Período De Sete Anos Aí É Quando Os Santos Serão Martirizados Para Defenderem A Sua Fé E Logo Após Estes Serem Ressuscitados E Arrebatados Virá A Sexta Era Aqueles Que Crem Em Jesus Devem Conhecer Bem Os Tempos Dependendo Se Crem No Arrebatamento Pré Tribulação Ou No Arrebatamento No Meio Da Tribulação Suas Vidas De Fé Serão Bem Diferentes Os Crentes Podem Sabiamente Esperar Pelo Seu Arrebatamento Com A Fé Apropriada Ou Cometer O Erro De Concentrarem As Suas Mentes Numa Data Absurda Que Escolherem Vai Depender Se Eles Baseiam A Sua Fé Na Palavra De Deus Ou Não Se Você Abordar Esses Ensinamentos Sobre A Palavra Do Apocalipse Com Calma Poderá Realmente Descobrir Quais São As Proposições Razoáveis E Assim Ser Capaz De Resolver Corretamente Todas As Suas Dúvidas Mas Se Você Não Tiver O Entendimento Correto Do Arrebatamento E Não Esperar Por Ele Corretamente Então Sua Fé Será Arruinada A Teoria Do Arrebatamento Pré-tribulação Foi exposta Por Schofield Um Teólogo Americano Que Foi O Primeiro A Estabelecer Sistematicamente As Suas Proposições Doutrinárias Na Sua Bíblia De Referência Schofield Esta Bíblia De Referência Foi Muito Traduzida E Usada Por Todo O Mundo Em razão Do Impacto Dessa Bíblia Que A Teoria Do Arrebatamento Pré-tribulação Veio a ser Tão Difundida Porque Porque A Bíblia De Referência Schofield Foi Escrita Por Um Influente Teólogo De Um Poderoso País O Livro Foi Traduzido Em Muitas Linguagens Diferentes E Lido Por Um Grande Número De Cristãos O próprio Schofield Não Tinha Ideia De Que A Sua Teoria Do Arrebatamento Pré-tribulação Seria Tão Divulgada Pelo Mundo O Resultado Foi A Aceitação Prevalecente Da Teoria Do Arrebatamento Pré-tribulação Por Todos Os Cristãos Do Mundo Mas Antes Dessa Teoria Aparecer A Crença Dominante Que Prevalecia No Mundo Cristão Era Teoria Do Arrebatamento Pós-tribulação A Teoria Do Arrebatamento Pós-tribulação Afirma Que Jesus Cristo Retornará Após O Fim Do Período De Sete Anos Da Grande Tribulação E Que Ele Arrebatará Os Santos Naquele Tempo Muitas Pessoas Portanto Sentiam Grande Medo Da Tribulação Antes Do Arrebatamento E Da Segunda Vinda Do Senhor Jesus Quando Os Revivalistas Pregavam De Seus Púlpitos Sobre A Segunda Vinda De Jesus Cristo As Pessoas Começavam Se Arrepender Chorando E Agonizando Em Razão De Seus Pecados Inundando Eles Mesmos Com Orações De Arrependimento Então Quem chorava Mais Era o Critério Para Medir O Quão Abençoada Era a Pessoa Tais Pessoas Apesar De Crerem Em Jesus Derramavam Muitas Lágrimas Essa Crença Anterior No Arrebatamento Pós Tribulação Foi Lentamente Substituída Pelo Arrebatamento Pré Tribulação Por Que Foi Assim As Pessoas Acharam Infinitamente Mais Reconfortante Mudar Do Arrebatamento Pós Tribulação Para Arrebatamento Pré Tribulação Pois Essa Mudança Significava Que Eles Não Enfrentariam Todas As Provações E Tribulações Pelas Quais Todos Teriam Que Passar Não É De Surpreender Que Eles Preferissem Ser Elevados Ao Ar Antes Que As Terríveis Dificuldades Da Grande Tribulação Descessem Sobre Eles Dessa Forma A Teoria Do Arrebatamento Pré-Tribulação Se espalhou Como um incêndio No mato seco Pois Oferecia Uma fé Confortável Muito Mais Digerível Do Que A Aterrorizante Perspectiva De Passar De Sofrimentos Da Grande Tribulação Assim Como a Maioria Das Pessoas Prefere Doce A Amargo Elas Também Preferem Receber Tudo De Forma Mais Fácil Quando Isso Vem Da Fé Elas Gostam De Escolher E Crer No Que Mais Se Encaixa O Seu Gosto Entre As Diferentes Teorias Que Os Estudiosos Criaram Foi Assim Que Tantas Pessoas Acabaram Acreditando Na Teoria Do Arrebatamento Pré-Tribulação Tão Facilmente Aqueles Que Apoiam Esta Visão Do Arrebatamento Pré-Tribulação Pensam Que Precisam Manter Seus Corpos E Corações Imaculadamente Limpos Para Serem Arrebatados E Por Isso São Muito Fervorosos Em Sua Vida De Fé Mas Uma Séria Falácia Atingiu Sua Crença No Arrebatamento Pré-Tribulação Enquanto Sua Fé Em Jesus E Sua Espera Pelo Retorno Do Senhor São Tão Admiráveis Eles Cometem Dois Erros Muito Sérios Primeiro Não Tendo Crido No Evangelho Da Água E Do Espírito Eles Esperam Pelo Senhor Jesus Enquanto Ainda Possuem Pecados Em Seus Corações Eles Só se Apegam E Confiam No Sangre De Jesus Mas Nenhuma Grande Quantidade De Arrependimentos Poderia Trazer A Eles A Absoluta Remissão Dos Pecados Que Cometem Suas Vidas Diárias Por Dias E Noites Eles Esperam Pela Segunda Vinda De Cristo Reuniram Se Em Suas Igrejas Para Se Arrepender De Seus Pecados Orar E Cantar Louvores Por Toda Noite Unidos Em Sua Espera Pelo Arrebatamento Não Havia Nada De Errado No Fato De Esperarem E Desejarem O Seu Arrebatamento Mas Cometeram O Grave Erro De Esperar Sem A Fé Correta Ou Seja Não Criam No Evangelho Da Água E Do Espírito A Única Fé Que Nos Permite Permanecer Diante De Deus Como Seus Filhos O Segundo Erro Foi Que Alguns Deles Costumavam Proclamar arbitrariamente A data Iminente Do Retorno De Jesus Sem Qualquer Entendimento Adequado Do Plano De Deus Isso Não Apenas Fez Com Que Muitos Crentes O Esperassem Em vão Mas Criou Todo Tipo De Confusão Na Sociedade Deixando Apenas Más Impressões Do Cristianismo E Arruinando Sua Reputação Entre Os Incrédulos Por Causa Desses Dois Erros Quando O Arrebatamento Que Essas Pessoas Tão Fervorosamente Esperavam Nunca Se Concretizou Acabou Levando Muitas Pessoas A Pensar Mal Do Arrebatamento Afastando-as Ainda Mais Da Verdade Agora Agora Quando Quando É Quando Realmente O Momento Certo Para Falar Da Segunda Vinda De Cristo E Quando Seu Retorno É Iminente Quase Ninguém Fala Mais Sobre Isso Tudo Graças Ao Fiasco De Uns Poucos Mal Orientados A Passagem Que Estamos Discutindo Agora Foi O Que Deus Escreveu Ao Anjo Da Igreja De Pérgamo Por Meio De João Deus Elogiou Os Servos E Santos Da Igreja Por Defenderem Sua Fé Até O Fim Com Seu Martírio A Recomendação De Deus Para Igreja De Pérgamo Também Veio Com Algumas Repreensões Pois A Igreja Tinha Entre Seus Membros É Por Isso Que Deus Disse A Igreja Para Se Arrepender E Porque Ele Disse A Ela Que De Outra Forma Viria Rapidamente E A Puniria Nós Precisamos Prestar Atenção Aqui No Que Deus Disse Por Intermédio De João Para As Sete Igrejas Da Ásia Quem Tem Ouvidos Ouça O Que O Espírito Diz As Igrejas Isso Significa Que Deus Asegura Que Ele Fala Sua Verdade Para Os Santos E Almas Por Meio De Suas Igrejas E Seus Servos Notadamente Deus Disse Para Igreja De Pérgamo Quem Tem Ouvidos Ouça O que O Espírito Diz As Igrejas Ao Vencedor Dá-lhe E do Maná Escondido Bem Como Lhe Darei Uma Pedrinha Branca E Sobre Essa Pedrinha Escrito Um Nome Novo O Qual Ninguém Conhece Exceto Aquele Que O Recebe Vamos Enfatizar A Frase Ao Vencedor Dá-lhe E do Maná Escondido Isso Significa Que Aqueles Que Realmente Esperam Pelo Senhor Jesus Devem Vencer Os Inimigos De Deus Devem Lutar Contra Aqueles Que Seguem O Mundo E Se Afastar Destes Amantes Do Mundo Aqueles Que Seguem Balaão São Os Que Seguem Falsos Profetas Deus Nos Fala Que Estas Pessoas Só Buscam As Riquezas Do Mundo Em Sua Cobiça Pecaminosa Chamando-os De Seguidores Da Doutrina De Balaão Nem Toda Igreja É Uma Igreja De Deus Muitos Dos Líderes De Igrejas Aceitam Que Jesus É O Filho De Deus Mas Não Crem Que Ele É Deus Existem Muitos Que Nem Mesmo Crem Que Jesus Cristo Criou Este Mundo Além Disso Muitos Vêm Para A Igreja Apenas Para Que Sejam Abençoados Materialmente Muitos Muitos Líderes De Igrejas Falam Para As Suas Congregações Que Elas Serão Abençoadas Se Derem Dinheiro Para A Igreja Enganados Por Esses Falsos Ensinamentos Muitos Crentes Realmente Pensam Que A Quantidade De Ofertas Que Dão A Igreja É O Reflexo Da Sua Fé Apenas Dando Ofertas E Frequentando Regularmente A Igreja Muitos Deles São Considerados Crentes Fieis Ademais Alguns Deles Recebem Até Mesmo Posições De Liderança Na Igreja Como Diáconos Ou Anciãos Só Pela Sua Frequência Regular Serviços Para A Igreja E Por Grandes Cheques De Ofertas Esses São Os Caminhos De Balaão Algo De Que Todos Devemos Nos Afastar Nós Devemos Combater Essa Fé Se Você Realmente Quer Ser Alimentado De Maná Escondido Deve Primeiro Discernir Se Sua Igreja É Ou Não Uma Igreja Que Realmente Segue A Palavra De Deus Se Não Segue Então Você Deve Combatê-la E Vencê-la Apenas Fazendo Isso Você Pode Se Alimentar Da Verdade Da Água E Do Espírito A Verdadeira Palavra De Deus Apenas Se Alimentando Da Palavra Da Água E Do Espírito Humaná Escondido Você Pode Nascer De Novo E Apenas Nascendo De Novo Você Pode Continuar A Se Alimentar Da Palavra Da Verdade Dada Por Deus É Dessa Forma Que Os Nascidos De Novo Podem Falar Sobre O Que É A Palavra De Deus Se Alimentar Dela Pelo Ouvir Ver E Compartilhá-la Em Comunhão Se Você Deseja Sinceramente Ser Arrebatado Por Deus Se Realmente Quer Ser Um Verdadeiro Nascido De Novo Então É Besteira Continuar Frequentando Uma Igreja Que Só É Igreja No Nome Frequentando Uma Igreja Que Não É A Igreja De Deus Você Nunca Será Capaz De Se Alimentar Da Verdadeira Palavra Da Vida Não Importa Quanto Tempo Você Esteja Nessa Igreja Cem Anos Mil Anos Ou Mais Nada Colocará Você No Caminho Correto Rumo A Salvação Essas Pessoas Não Só Não Podem Nascer De Novo Pela Fé Mas Acabam Cometendo O Erro Tolo De Esperar Pelo Seu Arrebatamento Sem Sem Cumprido Seu Primeiro Requisito Isto É Sem Se Que Terem Nascido De Novo Esse Tipo De Fé É Simplesmente Errado Não Importa O Quanto Você Espere Ansiosamente Pelo Retorno De Cristo Não Importa Se Você Realmente Ama O Senhor Em Seu Coração Não Importa Se Você Está Disposto A Dar Sua Vida Por Jesus Tudo Isso Seria Inútil Essas Pessoas Não Encontrarão O Senhor Jesus Seu Amor Por Deus Terminará Apenas Como Amor Não Correspondido É Por Isso Que Deus Disse Para As Sete Igrejas Na Ásia Ao Vencedor Da Aliei Do Maná Escondido Deus Não Nos Fala Que Podemos Ter A Sua Palavra Da Verdade Sem Nenhuma Luta Se Nós Não Combatermos E Vencermos Os Mentirosos Não Poderemos Comer O Seu Maná A Palavra Da Vida Isso Não Significa O Quão Fielmente Você Frequenta A Igreja Se Você Não Conhece A Verdade Significa Que O Que Você Conheceu Até Agora São Apenas Mentiras Você Deve Escapar Dessas Mentiras Dutando E Vencendo As Com Sua Busca Pela Verdade Apenas Quando Encontrar A Verdade Quando Descobrir Uma Igreja Que Testemunha A Palavra De Deus E Prega O Evangelho Da Água E Do Espírito Você Poderá Comer Esta Palavra Da Água E Espírito Tornam Se Unidos E O Espírito Santo Habita Em Seus Corações Deus Nos Prometeu Que Ele Dará O Maná Escondido Para Aqueles Que Vencerem Portanto Nós Devemos Vencer Satanás Na Nossa Luta Contra Ele Além De Combater E Vencer Os Mentirosos Se Quiser Ter A Vida Eterna Você Deve Verdadeiramente Nascer De Novo E Se Quer Ser Arrebatado Por Deus Você Deve Ter A Fé Correta Você Deve Combater E Vencer Os Muitos Mentirosos Deste Mundo Bem Como Os Mentirosos Encontrados Entre os Cristãos Do Mundo Sua Fé Não Deve Ser Aquela Da Indecisão Aquela Que Continua A Oscilar De Um Lado Para O Outro E Se Modifica Por Qualquer Coisa Que Acontece Se A Sua Igreja Não É Uma Igreja Que Prega A Palavra De Deus Como Ela É Então Deve Parar De Frequentá-la Apenas Aqueles Cujos Corações Amam E Perseguem A Verdade Encontrarão A Deus Por Meio Da Sua Palavra Do Maná A Palavra Da Verdade Da Água E Do Espírito Eu Era Um Estudante Muito Bom Quando Estava No Seminário Nunca Faltava Uma Aula E Minhas Notas Eram Excelente Estudava Fielmente E Com Diligência Contudo Havia Muitas Coisas Que Eu Não Sabia Porque Porque Eu Havia Sido Com Toda Minha Família Um Budista Antes De Encontrar A Jesus E Crer Nele Meu Conhecimento Sobre Ele Era Muito Limitado Ainda Mais Limitado Era O Meu Entendimento Da Palavra E Então Estava Muito Ansioso Para Aprender Sobre A Escritura Sedento Pelo Conhecimento Da Palavra De Deus Eu Buscava Aprender De Muitos Professores Do Seminário Fazendo Muitas Perguntas E Esperando Que Suas Respostas Pudessem Saciar A Minha Sede Pela Bíblia Nenhum Deles Contudo Me Dava Uma Resposta Clara Quando Eu Trazia As Minhas Perguntas Para Os Professores Aclamados Por Seu Conhecimento Bíblico Eles Costumavam Apenas Elogiar O Meu Próprio Conhecimento Da Bíblia Em Vez De Responderem As Minhas Perguntas Nos Seminários Os Professores Não Pregam A Palavra Eles Ensinam As Suas Próprias Teorias Sobre A Bíblia Todas As Suas Teorias Da Teologia Do Velho Testamento A Do Novo Testamento Da Teologia Sistemática A História Do Cristianismo Do Calvinismo Ao Arminianismo Da Cristologia A Pneumatologia E Dos Estudos Iniciais Aos Estudos Mais Aprofundados Tudo É Produto Dos Pensamentos Humanos Eles Só Ensinam Teorias Diferentes Apresentadas Pelos Estudiosos Não Diferindo De Sua Própria Experiência No Colégio Secundário De Aprender Diferentes Teorias No Seu Campo De Estudo Secular Eu Era Uma Pessoa Ignorante Da Bíblia Não Importava Quão Extensos Eram Meus Estudos Ou Quantos Comentavam Sobre O Meu Grande Conhecimento Da Bíblia Ou Como Eu Mesmo Baseava Meus Sermões Neste Conhecimento Quanto Mais Eu Estudava Bíblia E Teologia Mais Dúvidas Surgiam No Meu Caminho Cheguei A Conclusão De Que Eu Era Uma Pessoa Completamente Ignorante E Que Tinha Que Começar Tudo De Novo Então Comecei A Desenvolver Perguntas Que Eram Consideradas Estranhas E Esquisitas Uma Delas Foi Esta Por que Jesus Foi Batizado Eu Nunca Ouvi Uma Resposta Clara Sobre Esta Pergunta Ninguém Ninguém Podia Me Dar Uma Resposta Correta De Que Jesus Foi Batizado No Rio Jordão Por João Batista Para Levar Todos Os Pecados Em Sua Própria Carne Eu Também Tinha Perguntas Sobre Os Milagres Que Jesus Realizava Tais Como Aquele No Qual Jesus Alimentou Mais De Cinco Mil Pessoas Com Apenas Cinco Pães E Dois Peixes Então Eu Perguntava Quando Jesus Abençoou Os Cinco Pães E Dois Peixes Eles Simplesmente Se Transformaram Em Muitos Pães E Peixes De Uma Vez Ou Foram Se Multiplicando Enquanto A Comida Ia Sendo Distribuída Para Cada Um Com Muita Frequência Eu Era Reprimido E Reprovado Por Levantar Estas Questões Foi Assim Que Percebi Então É Disso Que Se Trata Teologia Estamos Apenas Aprendendo Que O Francês Calvino Sistematizou Em Uma Teoria E Exposições Acadêmicas Não Sabemos Nada Da Bíblia Então Comecei A Me Envolver Em Extensa Pesquisa Compilando As Publicações De Muitas Denominações E Comparando As Com A Bíblia Ainda Assim Não Ganhei Nada Todos Eles Chegaram A Mesma Conclusão Que Quando As Pessoas Crem Em Jesus Seus Pecados Gradualmente Desaparecem A Medida Que São Santificadas Por Suas Orações De Arrependimento E Que Elas Se Tornam Completamente Sem Pecado Em Sua Morte E Entram No Céu As Diferenças Denominacionais Não Importavam A Mesma Conclusão Para Todos Eles Era Que Os Cristãos Buscassem Orações De Arrependimento E Santificação Gradual Algo Que Não Tinha Nada A Ver Com A Palavra Todas Essas Afirmações Se Afastavam Do Que A Palavra De Deus Tinha A Dizer Assim Ajoelhei Me Diante De Deus Busquei E Pedi Sua Verdade Aí Foi Quando Deus Me Ensinou Sobre O Verdadeiro Evangelho Da Água E Do Espírito A Verdade Simplesmente Me Maravilhou Quando Percebi Que A Verdade Da Água E Do Espírito É Encontrada Em Todos Os 66 Livros Da Bíblia Meus Olhos Foram Abertos E Comecei A Ver A Palavra Da Bíblia Claramente Eu Podia Descobrir Como O Velho Testamento E O Espírito Santo Veio Habitar No Meu Coração Quando Eu Encontrei Essa Verdade Após Ver E Perceber A Palavra Da Verdade Muitos Pecados Que Perturbavam Meu Coração E Que Pesavam Tanto Desapareceram Completamente Em Um Maravilhoso E Poderoso Ato Do Amor E Da Graça De Deus Assim Como As Ondulações Se Formam Quando Uma Pequena Pedra Lançada Em Um Lago Tranquilo Uma Luz E Uma Alegria Serena Entraram Em Meu Coração Por Luz Eu Quero Dizer Que Comecei A Entender Qual Era A Verdade Da Palavra Na Aquele Momento De Reconhecimento O Espírito Santo Entrou Em Meu Coração E Devido Ao Espírito Santo Comecei A Entender Claramente A Palavra Da Bíblia A Partir Desse Momento Comecei A Pregar O Evangelho Da Água E Do Espírito Até Hoje O Evangelho Da Água E Do Espírito Tem Firmado Meu Coração Me Confortado E Fortalecido E Mantido Meu Coração Sempre Linho Foi Assim Que Passei A Me Alimentar Da Palavra De Deus Quando Me Detive Na Palavra Com A Compreensão De Seu Significado Veio A Serena Benção Que Encheu Meu Coração E Meu Coração Por Sua Vez Começou A Nadar Nesse Mar De Graça Assim Assim Como Meu Coração Foi Preenchido Por Esta Benção Quando Você Crê Em Sua Palavra De Salvação No Novo Nascimento A Palavra De Deus Também O Trará Para Sua Graça E Benção Quando Abri A Bíblia E Me Detive Na Palavra Todas As Minhas Preocupações E Pensamentos Inquietos Desapareceram Enchendo Meu Coração De Alegria E Paz Fui Capaz De Sempre Responder O Que Deus Realmente Quis Dizer Em Sua Palavra Sempre Que Perguntado Sobre A Bíblia Somente Conhecendo E Crendo No Evangelho Da Água E Do Espírito Alguém Pode Se Alimentar Da Palavra De Deus E Somente Alimentando Se Da Palavra De Deus Alguém Pode Nascer De Novo Porque Os Nascidos De Novo Não Tem Mais Pecado Em Seus Corações Independentemente De Quando O Senhor Jesus Retornar A Esta Terra Eles Estão Todos Prontos Para Seu Arrebatamento Quando O Senhor Jesus Finalmente Os Erguer Para O Arrebatamento O Arrebatamento Arrebatamento É o que esperamos Após Recebermos Nossa Redenção Conhecendo E Crendo No Evangelho Da Água E Do Espírito E Ao Esperar Devemos Esperar Com Uma Compreensão Clara Dos Tempos Estabelecidos Por Deus Os Tempos Estabelecidos Por Deus São As Sete Eras E A Era Do Martírio Entre Elas É A Era Do Cavalo Amarelo A Era Do Amarelo É A Quarta Das Sete Eras Estabelecidas Por Deus A Era Em Que Vivemos Por Outro Lado É A Terceira A Era Do Cavalo Preto Quando Escalamos Uma Montanha Nós Confiamos Em Um Mapa Como Guia Mas Para Alcançarmos O Nosso Destino Com Maior Exatidão E Segurança Pelo Uso Desse Mapa Nós Devemos Saber Onde Estamos Não Importa Quão Bom Você Seja Em Ler O Mapa Ou Quão Bom Ele Seja Se Você Não Sabe Onde Está O Mapa É Inútil Apenas Quando Sabemos Nossa Própria Localização Podemos Podemos Alcançar Com Segurança Nosso Destino Da Mesma Forma Apenas Nascendo De Novo Por Meio Do Evangelho Da Água E Do Espírito Você Poderá Descobrir Quando Será Arrebatado O Tempo Bíblico Do Arrebatamento É A Metade Do Período De Sete Anos Da Grande Tribulação Ou Seja Após Três Anos E Meio De Tribulação É Isso Que Deus Planejou Em Jesus Cristo Quando Ele Criou Este Universo O Plano De Salvação De Deus Em Jesus Cristo No Qual Ele Enviou Seu Único Filho A Esta Terra Que Foi Batizado Morto Na Cruz E Ressuscitou Da Morte Não É O Único Plano Deus Também Preparou Os Tempos Para O Universo Da Sua Criação Ao Seu Fim Com As Suas Mesmo Nós Desenhamos Plantas Antes De Construirmos Nossas Casas E Planejamos Coisas Para O Futuro Dos Negócios E Mais Nós Planejamos Em Nossas Agendas Até Mesmo O Que Vamos Fazer Em Um Dia Teria Então Deus Criado Este Universo O Homem Você E Eu Em Jesus Cristo Sem Um Plano É Claro Que Não Ele Nos Criou Com Plano Este Plano É Claramente Revelado Na Palavra Do Apocalipse Quando Abrimos E Nos Prendemos A Palavra Nós Podemos Encontrar Exatamente Qual É O Plano De Deus Esta Palavra É A Verdade A A A Palavra De Deus Ter Milhares De Anos Ela A A A Verdade Imutável Nem Acrescentada E Nem Diminuída Aqueles Que Não Sabem Disso E Não Nasceram De Novo Pela Água E O Espírito Ainda Permanecem Ignorantes Acerca Da Verdade Revelada Para Nós Pela Palavra De Deus Mas Aqueles Que Se Prendem A Palavra Poderão Encontrar E Perceber Toda Verdade Revelada Na Bíblia A Passagem Na Qual Deus Promete Dar Seu Maná As Que Vencerem Significa Que Deus Lançará Luz Sobre Sua Palavra Somente Para Aqueles Que Podem Discerner A Verdade Do Falso E Vencer Os Mentirosos Conhecendo Sua Palavra De Verdade Aqueles Que Escaparam Das Mentiras E Encontraram A Verdade Devem Tiras Pregando Essa Verdade Deus Nos Prometeu Que Para Aqueles Que Crem No Evangelho Ele Dará A Benção De Comer O Seu Maná Ao Vencedor Da Aliei Do Maná Escondido Bem Como Lhe Darei Uma Pedrinha Branca E Sobre Essa Pedrinha Escrito Um Nome Novo O Qual Ninguém Conhece Exceto Aquele Que O Recebe O Maná Escondido Aqui Significa A Pedrinha Branca Por Outro Lado Significa Que Os Nossos Nomes Serão Escritos No Livro Da Vida Quando As Pessoas Crem No Evangelho Da Ave Do Espírito Que Deus As Deu Seus Corações Mudam Com Seus Corações Preenchidos Pela Palavra Do Espírito Santo Eles Descobrem Que Pela Fé Na Palavra Todos Os Pecados Em Seus Corações Desapareceram Tendo Portanto Sido Limpos Pela Água E Espírito Seus Nomes Serão Escritos Na Pedrinha Branca Deus Nos Fala Que Ninguém Conhece Este Nome Senão Aqueles Que O Recebem Aqueles Que Foram Perdoados De Todos Os Seus Pecados Devem Saber Que Seus Corações Não Tem Mais Pecados E Que Seus Nomes Foram Escritos No Livro Da Vida Eles Sabem Em Outras Palavras Que O Evangelho Da Água E Do Espírito Levou Todos Os Seus Pecados Apenas Aqueles Que Nasceram De Novo Pelo Conhecimento Da Verdadeira Palavra Da Água E Do Espírito E Receberam Sua Redenção Podem Conhecer O Senhor Jesus E A Verdade Aqueles Que Não São Nascidos De Novo Mas Os Nascidos De Novo Podem Facilmente Discernir Estas Pessoas Que Ainda Precisam Comer Do Maná De Deus E Que Seus Nomes Não Estão Escritos Nas Pedrinhas Brancas Você Realmente Quer Ser Arrebatado Se Você Quer Deve Estar Qualificado Para Comer O Maná Estar Qualificado Para Comer O Maná Significa Que Deve Ser Nascido De Novo Da Água E Do Espírito Para Se Alimentar Do Maná Você Também Deve Combater E Vencer As Mentiras Com A Sua Fé Os Falsos Mestres Não Trazem Redenção Aos Pecadores Mas Somente Exploração Para Suas Almas E Possessões Materiais Nós Devemos Devemos Combater E Vencer Tais Igrejas Falsas Falsos Profetas E Falsos Servos Do Cristianismo De Hoje Devemos Saber Com base Na Bíblia Exatamente Como Jesus Levou Todos Os Nossos Pecados Porque Ele Foi Batizado Porque Ele Levou Os Pecados Do Mundo Porque Ele Morreu Na Cruz E Porque Ele Ressuscitou Dos Mortos Devemos Saber Exatamente Por que Jesus Veio a Esta Terra Em Carne E Fez Todas Essas Coisas E Devemos Saber Exatamente Quem É Jesus Mas As Falsas Igrejas Em vez De Ensinar Essas Verdades Chamam Qualquer Um Que As Frequenta De Santo Por Sua Própria Autoridade Eles Apenas Perguntam Você Crê Em Jesus Se A Resposta For Sim Creio Então Essas Falsas Igrejas Imediatamente Os Chamam De Santos Os Batizam Em Cerca De Um Ano E Depois Extraem Todos Os Tipos De Oferta Deles De Oferta De Agradecimento A Ofertas Especiais E Oferta De Promessa Ofertas Para Aquela Igreja Nova E Brilhante Igrejas Como Essas Obcecadas Apenas Por Dinheiro E Sua Ganância Para Construir Uma Igreja Maior E Mais Brilhante São Todas Falsas Igrejas Quando Nos Alimentamos De Maná Devemos Lutar Contra Essas Falsas Igrejas E Contra Aqueles Que Espalham Os Falsos Ensinamentos Se Perdermos A Batalha Isso Significa Não Apenas Que Não Somos Mais Os Santos De Deus Mas Também Que Não Seremos Arrebatados Por Ele Não Ser Santo De Deus É O Mesmo Que Não Ser Filho De Deus Mesmo Que Cristo Voltasse Pela Centésima Vez Nunca Seríamos Arrebatados Mateus 25 Nos Fala Sobre A Parábola Das Dez Virgens Cinco Delas Prudentes E As Outras Cinco Nécias O texto Nos Fala De Qual Nécias Eram As Cinco Virgens Que Carregavam As Suas Lâmpadas Sem Óleo E Só Vieram A Comprá-lo Após A Chegada Do Noivo Ter Sido Anunciada Devemos Ser As Virgens Prudentes Que Prepararam O Óleo De Antemão Ter A Fé Para Preparar O Óleo Significa Que Devemos Estar Qualificados Para Nos Alimentar Do Maná Diante De Jesus Vencer Os Mentirosos E Nascer De Novo Pela Palavra Da Água E Do Espírito Quando O Ouvimos Um Sermão Nós Devemos Nos Perguntar Se O Pastor Está Ou Não Pregando A Palavra De Deus Nós Também Precisamos Perguntar Se A Igreja Gasta O Seu Dinheiro Como Deus Quer Ou Seja Em Sua Obra Não Para Si Mesma Nós Devemos Encontrar Em Outras Palavras A Verdadeira Igreja De Deus Cuidado Com As Igrejas Que Só Falam Que Pregam O Evangelho De Deus E Seus Ensinamentos Não Importa O Quanto Sejam Bons No Falar E No Arrependimento Suas Obras Dirão O Que Eles Realmente Representam Se Estão Mais Interessados Em Construir Grandes Templos De Igrejas Do Que Em Qualquer Outra Coisa Se Eles Ajudam Os Pobres Ou Só Vão Atrás E Se Mostram Algum Interesse Em Salvar Almas Deus Deu A Você Olhos E Ouvidos Para Que Possa Ver E Julgar Por Você Mesmo E Quando Chegar A Conclusão De Que A Sua Igreja Não É Igreja Correta Então Não Exite Em Sair Dela De Uma Vez Por Todas Pois Continuar Frequentando Essa Falsa Igreja É Como Tentar Ir Para O Inferno Você Também Pode Jogar Fora Sua Vida Você Percebe Quão Bom O Evangelho Da Ave Do Espírito É Quando Você Conhece E Aceita Esta Verdade O Evangelho Da Ave Do Espírito Em Seu Coração Se Torna Uma Nova Pessoa Aqueles Que Antes Pertenciam Ao Mundo Agora Pertencem Ao Céu E Aqueles Que Eram Atormentados Por Demônios Agora São Livres Os Demônios Podem Entrar E Atormentar As Almas Daqueles Que Têm Pecado Em Seus Corações E Estão Portanto Presos Por Eles Mas O Senhor Jesus Veio A Terra E Levou Todos Os Nossos Pecados Com O Evangelho Da Água E Do Espírito Por Isso Os Demônios Não Podem Mais Atormentar Ou Aprisionar As Nossas Almas É Por Isso Que Quando Você Conhece E Crê Nesse Evangelho Os Demônios São Expulsos E Sua Vida É Transformada Em Outras Palavras Aqueles Que Eram Servos Do Mundo Tornam Se Livres Dessa Escravidão Deus Fez A Maravilhosa Obra De Transformar Os Pecadores Em Justos Fazendo Aqueles Que Estavam Na Terra Em Pessoas Do Céu E Quando O Senhor Jesus Retornar Ele Os Levará Para O Seu Reino Nossa Vida Mundana Não É O Nosso Fim Nos Tendo Criado A Sua Imagem Deus Não Nos Colocou Para Viver Nesta Terra Apenas Brevemente A Vida Na Carne De Fato É Muito Curta Quando Saímos Da Escola Nós Já Estamos Com Vinte Poucos Anos Nós Gastamos Nossos Trinta Anos Tentando Estabelecer Uma Base Para Nossas Vidas E Quando Esta Fundação Está Pronta Para Nós Construirmos Já Estamos Com Quarenta Ou Cinquenta Anos Quando Finalmente Alcançamos O Estágio Ao Percebemos Que Podemos Descansar Um Pouco E Curtir A Vida Nossa Vida Inteira Já Passou E Estamos Próximos Do Fim Como As Flores Abrem Pela Manhã E Se Fecham A Anoitecer Assim É Quando Pensamos Que Passamos Uma Vida Tranquila Nós Percebemos Que Nosso Tempo Passou E Que Apenas Estamos Aguardando Seu Fim Próximo A Vida É Curta Assim Mas O Mais Triste É Que Existem Muitas Pessoas Que Nem Mesmo Percebem Esta Brevidade Da Vida O Fim Das Nossas Vidas Na Carne Não É O Nosso Fim É Apenas O Início De Nossas Vidas Porque Deus Como Se Estivesse Nos Compensando Pela Brevidade Da Nossa Vida Na Terra Nos Preparou Um Reino Milenar Mas Também Um Novo Céu E Nova Terra Onde Nós Viveremos Eternamente Esta É A Benção Da Vida Eterna De Deus Que Ele Derramou Apenas Sobre Aqueles Que Nasceram De Novo Pela Fé Na Palavra Da Sua Água E Espírito Apenas Quando Você Come O Maná Escondido E Seu Nome É Escrito Na Pedrinha Branca Você Pode Ser Arrebatado Deus Nos Fala Que Apenas Aqueles Que Se Alimentarem Do Seu Maná Poderão Vencer Satanás Durante A Grande Tribulação E Que Os Nomes Daqueles Que Vencerem Serão Escritos Na Pedrinha Branca Aqueles Que Não Vencerem Portanto Não Devem Nem Sonhar Que Serão Arrebatados Nem Que Nasceram De Novo É Preciso Grandes Sacrifícios Para Alcançar Algo Valioso E Precioso Um Bom Exemplo É O Ouro É Preciso Muito Esforço Tempo E Risco Para Encontrar E Extrair Ouro Muitas Pessoas Morreram Em Minas De Ouro Antes Mesmo De Encontrar Um Pedaço De Pepita A Extração De Ouro De Aluvião Também Exige Muitas Labutas Garimpar Um Caminhão Cheio De Terra Durante Todo O Dia Produz Apenas Uma Pequena Quantidade De Ouro Além Disso Isso Não Pode Ser Feito Em Qualquer Rio Primeiro Você Deve Encontrar Um Rio Que Tenha Ouro De Aluvião Em Outras Palavras É Preciso Muito Esforço Para Encontrar Ouro Às Vezes Até Mesmo Sua Vida Por que Então As Pessoas Se Esforçam Se Esforçam Tanto Para Encontrar Ouro Eles Fazem Isso Porque Pensam Que Ouro É Tão Valioso Que Vale A Pena Arriscar Suas Próprias Vidas O Que É Mais Valioso E Precioso Do Que Ouro E A Prata Contudo É Que Podemos Nos Tornar Filhos De Deus O Ouro Pode Trazer A Você Uma Felicidade Transitória Na Carne Mas Tornar-se Um Filho De Deus Traz Uma Alegria Eterna Sem Fim Para Ser Arrebatado No Fim Dos Tempos Para Gozar Da Riqueza Prosperidade E Honra Do Reino Milenar E Do Novo Céu E Nova Terra E Para Viver Essa Vida Por Toda A Eternidade Você Deve Agora Combater Todos Os Mentirosos Na Terra Crer No Evangelho Da Água e Do Espírito Defender A Sua Fé E Asegurar A Sua Vitória Existem Muitas Mentiras No Mundo Que Estão Sempre Aguardando Uma Oportunidade De Entrar Em Nossos Corações Tentando Nos Fazer Perder A Fé Aqueles Que Crem No Evangelho Da Água E Do Espírito E Têm A Verdade Em Seus Corações Sabem Quão Preciosa É A Sua Fé E Eles Lutam Contra Todo Tipo De Falso Ensinamento Que Tenta Roubá-la Deles Se Nós Percebemos Quantas Pessoas Desejam Esta Fé E Ainda Não Conseguem Guardá-la E Se Percebemos Que Apenas Esta Fé Nos Revestirá Para Sermos Recebidos Na Ceia Das Bodas Do Cordeiro E Recebemos Nossa Benção Da Vida Eterna Faremos De Tudo Para Ter Esta Fé Completamente Nossa E Nunca Deixar Que Ninguém A Leve De Nós Este É O Tipo De Fé Que Luta E Vence Eu Fui Convencido Da Necessidade De Propagar O Conhecimento E Entendimento Apropriado Da Palavra Do Apocalipse Para Asegurar Que Você Vai Estar Pronto Para Defender O Precioso Evangelho Da Água E Do Espírito Porque Eu Sabia Que Muitos Falsos Mestres Tentariam Usar A Palavra Do Apocalipse Para Enganar E Confundir Não Apenas As Pessoas Mas Até Mesmo Os Santos Nascidos De Novo É Por Isso Que Estou Pregando A Palavra Do Apocalipse Por Meus Sermões E Livros Para Asegurar Que Você Possa Viver Sua Vida De Fé Com Correto Conhecimento E Crença No Fim Dos Tempos O Livro De Apocalipse Oferece Algo Tremendamente Importante Mas Sua Palavra Não Revela Nada Para Aqueles Que Não Comem Do Maná Escondido De Deus E Que Não Tem O Espírito Santo Em Seus Corações Dos Sinais Dos Últimos Tempos Até O Arrebatamento A Esperança De Todos Os Cristãos Até O Novo Céu E Nova Terra Um Plano Extraordinário Está Escrito Na Palavra De Apocalipse Mas Em Razão Da Sabedoria De Deus Que Não Revela Seus Segredos Para Qualquer Um O Apocalipse É Um Texto Difícil Que Nem Todos Conseguem Entender Ninguém Consegue Somente Aqueles Que Se Alimentaram Do Maná De Deus E Cujos Nomes Estão Escritos Na Pedrinha Branca Pelo Novo Nascimento Da Água E Do Espírito E Que Vencem As Mentiras Podem Entender A Palavra De Apocalipse É Por Isso Que Em Sua Ignorância Aqueles Que Não São Nascidos De Novo Falam Do Arrebatamento Pré Tribulação Ou Arrebatamento Pós Tribulação É Por Isso Que Ainda Temos Pessoas Que Dizem Que O Reino Milenar É Simbólico A Palavra De Deus É A Verdade E Diz Claramente Que O Arrebatamento Não Acontecerá Sem A Grande Tribulação Ela Nos Fala Que O Arrebatamento Acontecerá Quando Passada A Primeira Parte Do Período De Sete Anos Da Grande Tribulação Após O Martírio Dos Santos E Simultaneamente Com A Sua Ressurreição O Arrebatamento Enquanto Se Faz Água De Corriqueiro Na Vida Pilotos Desaparecendo Ou Mães Desaparecendo Da Mesa De Jantar Em Todo Mundo Desculpe Me Informar Mas Não Acontecerá Pelo Contrário O Arrebatamento Acontecerá Quando Grandes Desastres Caírem Sobre A Terra Terremotos Estrelas Caindo Do Céu E A Terra Se Abrindo O Arrebatamento Em Outras Palavras Não Acontecerá Em Um Dia Pacífico Em Plena Luz Do Dia As Estrelas Ainda Não Caíram Um Terço Da Terra Ainda Não Foi Queimado E O Mar Ainda Não Se Tornou Em Sangue O Que Eu Quero Dizer Com Isso Eu Quero Dizer Que Ainda Não É A Hora Do Arrebatamento Deus Deus Falou Que Ele Nos Daria Os Sinais Segundo Os Quais Reconheceríamos Que O Arrebatamento Viria Estes Sinais São Os Desastres Que Cairão Sobre O Mundo Um Terço Do Mar E Dos Rios Se Tornará Em Sangue Um Terço Das Florestas Serão Queimadas Estrelas Cairão A Água Se Tornará Insípida E Muito Mais Quando O Mundo Estiver O Anticristo Surgirá Para Trazer Ordem Primeiro Surgindo Como Notável Líder Mundial Ele Irá Se Tornar O Tirano Que Reinará Sobre O Mundo Com Poder Absoluto A Bíblia Nos Fala Que Neste Tempo Quando O Reino Tirânico Do Anticristo Sobre O Mundo For Estabelecido Que O Senhor Jesus Voltará Para A Terra Para Levar Os Seus Santos O Arrebatamento Não Acontecerá Enquanto Os Grandes Desastres Naturais Não Acontecerem E O Anticristo Não Surgir É Errado Em Outras Palavras As Pessoas Deixarem Seus Empregos Pararem De Ir A Escola E Tudo Ficar Parado Em Suas Vidas Pensando Que Estão Prestes A Serem Arrebatadas Quando De Venceram Você Não Deve Ser Enganado Dessa Forma Pois Isso Significa Cair Na Armadilha Das Mentiras De Satanás Nós Devemos Combater E Vencer Tudo Que Os Falsos Ensinamentos Tem Colocado Para Nos Atrapalhar A Única Fé Que Pode Triunfar Sobre Os Falsos Ensinamentos É A Fé No Evangelho Da Água E Do Espírito Apenas Aqueles Que Crem No Batismo De Jesus Que Levou Todos Os Seus Pecados Estão Completamente Libertos Das Correntes Do Pecado Porque Jesus Levou Sobre Si Os Nossos Pecados Com Seu Batismo E Nos Comprou Com Seu Sangue Que Nos Limpou Dos Nossos Pecados Nós Recebemos A Sua Perfeita Salvação Pela Fé Em Todas Essas Coisas Que O Senhor Fez Por Nós Pela Fé E Somente Por Ela Aqueles Que Crem Na Palavra Se Tornam Filhos De Deus E Triunfarão Em Todos Os Planos Que Deus Preparou Para Eles Por Outro Lado A Única Coisa Que Aguarda Os Mentirosos Que Dizem Crer Em Jesus Mas Ainda Tem Pecado Em Seus Corações E Que Buscam Apenas A Sua Própria Cobiça Servindo Ao Senhor Jesus É A Punição Que Enfrentarão Junto Com Satanás É Por Isso Que O Nosso Evangelho Da Água E Do Espírito É Tão Precioso Apenas Aqueles Que O Conhecem E Que Podem Discer Entre Os Evangelhos Fálsos E O Verdadeiro Podem Comer Do Maná Escondido De Deus Vencer Todas As Mentiras No Fim E Entrar No Reino Milenar E No No Novo Céu E Nova Terra Leia A Palavra De Deus E Veja Você Mesmo Qual É A Verdade Que Pode Te Salvar Dar Esperanças E Te Abençoar Com A Vida Eterna Creia Nela Esta É A Fé Da Vitória A Vitória Na Nossa Batalha Espiritual É Muito Importante Porque Perder Esta Batalha Não Significa Apenas Uma Simples Derrota Mas Estar Perto Do Inferno Em Outras Lutas Podemos Nos Recuperar De Uma Derrota Mas Nessa Batalha Nós Não Temos Chances De Recuperação Você Deve Portanto Poder Discenir Entre O Que É Verdadeiro E O Que São Seus Próprios Pensamentos A Luxúria Da Carne E As Mentiras Dos Falsos Mestres E Deve Preparar A Sua Fé Para O Fim Buscando O Verdadeiro Deus Preparou As Pragas Das Sete Trombetas E Das Sete Taças E Ele Permitiu A Grande Tribulação Para Nós Quando O Mundo Estiver Preso Por Enormes Desastres Naturais Grandes Incêndios Devastando Estrelas Caindo Mares Rios E Fontes Se Transformando Em Sangue O Anticristo Surgirá E Você Deve Perceber Que Isso Marca O Início Do Período De Sete Anos Da Grande Tribulação O Martírio Ressurreição E Arrebatamento Dos Santos Acontecerão No Final Das Pragas Das Sete Trombetas Quando A Última Trombeta Soar Mas Antes Que As Pragas Das Sete Taças Sejam Desencadeadas Quando O Quarto Selo De Deus For Removido O Anticristo Exigirá Apostasia Dos Santos Neste Tempo Aqueles Cujos Nomes Estiverem Escritos No Livro Da Vida Ou Seja Os Santos Nascidos De Novo Que Comeram Maná E Cujos Nomes Estão Escritos Em Pedrinhas Brancas Serão Bravamente Martirizados Esta É A Última E Verdadeira Fé Que Dá Toda Glória Ao Senhor Jesus Esta É A Fé Corajosa Daqueles Que Crem E Vivem Segundo O Evangelho Da Água E Do Espírito Esta É A Fé Com A Qual Nós Podemos Ser Vitoriosos Em Nossa Batalha Espiritual Devemos Vencer Nossos Adversários A Todo Custo Após Nascer De Novo Devemos Continuar A Lutar E Vencer Os Mentirosos Para Fazer Isso Devemos Viver O Tipo De Vida Que Se Alimenta Do Maná De Deus E Preserva A Palavra De Nosso Senhor Jesus Até O Fim Para Aqueles Que Vencerem Deus Prometeu Da Sua Glória E Bençãos A Fé Que Merece Ser Erguida Por Deus A Maior Esperança Para Os Crentes E A Convicção Do Reino Milenar E Do Novo Céu E Nova Terra Todas Essas Coisas Serão Permitidas Apenas Aqueles Que Receberam O Maná Escondido De Deus Pela Superação De Todas As Mentiras Com A Fé Na Palavra De Deus Aqueles Que Sabem O Que É Verdadeiramente Precioso Vendem Tudo Para Obtê-lo E Suportam Grandes Sacrifícios Para Mantê-lo Porque Tais Sacrifícios Virão Não Como Uma Dor Mas Como Uma Grande Alegria Para Nós É Porque Este É O Tesouro Verdadeiramente Inestimável Que Nos Dará Tudo No Final Vale A Pena Desistir De Tudo Que Temos Para Defendê-lo É Minha Esperança E Oração Que Você Continue A Esperar Pelo Reino Milenar E O Novo Céu E Nova Terra Vessa Todos Os Adversários Com Esta Esperança E Surja Como Vencedor Em Grande Alegria E Felicidade No Final Tchau